E fala galerinha do Youtube, Scorpionzito na área trazendo mais um vídeo, mais uma gameplay aqui pra vocês galera Paramos aqui ó, no último vídeo lá, que nós roubamos os 3 Glounteds, demorou um pouquinho aquela missão, mas foi mano E a gente vai fazer o grande roubo, não sei se vai ser agora, mas a gente vai se encontrar lá na boate de Striptease Então bora lá, mas antes de ir lá, bora rodar a vinheta do canal e bora pra jogatina Vinheta rodada rapaziada, deixa eu marcar aqui, é aqui ó, que a gente tem que ir, fechou Galera, vou deixar aí embaixo pra vocês, passando, mas antes de deixar passando na verdade, queria fazer um pedido muito importante pra vocês galera Deixa aquele likezão aí pra nós, se inscreve no canal mano, ativa o sininho das notificações pra vocês não ficarem por fora de nada E compartilha com seus amigos galera, a gente tá batendo aí, porra, bastante inscritos aí em menos de 4 meses de canal cara Porra, tem uns 3 meses e pouco de canal, tô muito feliz com isso galera, muito de verdade Agora sim galera, eu vou deixar aí embaixo, passando pra vocês, nossas redes sociais cara Tanto do Instagram quanto do Facebook, se puder dar aquela moral, segue nós lá mano Dá aquela curtida lá nesse thumbnail, dá aquela moralzinha top marota que vocês, só vocês sabem dar mano Uma moral de chefe, moral de cria mano, vocês são brabos demais rapaziada Vamos lá pra essa missão aqui, espero que dê bom mano, espero que a gente tá ligado? Não vá sonhar e ter que voltar na missão, eu acho que não mano, acho que vai dar bom Tem tudo pra dar bom mano, tamo chegando aqui na boate de striptease lá do Trevor, acho que é dele agora né Onde aquele primo dele não sai mais de lá, tá internado lá naquilo mano Sempre quando a gente passa lá, ele tá lá naquela salinha lá com as duas meninas lá O bichinho ficou louco né mano É aqui que nós temos que ir ó Deixa essa bomba aqui mano E aí minha segurança, é isso Vanilla Unicorn Ih caramba, ficou noite, ficou dia Esse é o melhor dia da vida, que é isso mano Frank, come on, next door Falei galera, 4 toneladas de ouro mano, tá maluco Oh my god velho, eu tô muito feliz mano É eu que vou dirigindo né Oh my god mano Agora a entrada do túnel mano Ainda tem tempo galera Já tem tempo galera Ninguém está sendo colocado Eu já ouviu isso antes Calma, Trevor Esse é o grande E f***-me se não precisarmos de dúvidas na trás da nossa cabeça Estamos chegando na entrada do túnel rapaziada Tá, e aí Ok, vamos aqui Ok, os truques não estão aqui ainda, vamos sentiremos Não precisar de panicar Nós não estamos panicar, alguma coisa errada? Nada errada, temos que esperar Você dizendo que não se panicar, faz a mim que eu quero panicar Ok, vamos lá, isso é isso Ok, ok, eu vi as vans, rock and roll Rock and roll Olha ali cara Opa, furou hein E agora? Vá, 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 vá Vá fora do veículo, vá fora do veículo, vamos lá Oh, f***-me Move seu f***-me Você não quer morrer por essa f***-me F***-me Oh, f***-me Você se mova, amigo Não, 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 não Vá uma f***-me Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Ei, você precisa de tudo pronto Vamos lá, vamos lá E aí, nós temos um minuto Quando o PPS começa a ler o Abnormal Uh, então deixe essa maldade começar Trocou até os pneus, velho Oh, f***-me Por favor, por favor, o que você quiser É, não f***-me Nós precisamos você Não, 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 o que é o seu nome? KC KC Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Brabo demais, rapaziada Tá doido, mano Oito minutos pra gente ir até lá o depósito lá, mano F***, 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 f*** F*** Relax, mano Eu sou o que deveria se machucar Eu vou roubar o maior banco do planeta F***, f*** F*** Olha, KC Eu preciso de você F*** Você não tem uso para mim Quando você se machucar F*** O que você quer estar agora É útil F*** F*** Oito 86, em vista Estão Lá Estão Eu estava esperando você como meio minuto atrás Haha Aqui você vai Me ajuda Você me ajuda cada vez Oito Oito 86, em vista Cêbola 86, velho. Merinjela 22 avistado. Tá maluco, mano. Ih, galera, é agora, hein. Eles estão aqui. Não fazia nada de estúpido. É isso, não fazia uma idiotice, mano. Cara, ele tá com cheiro de que vai dar ruim, mano. Vamos lá, pal. Carinha do Michael é boa demais, mano. Boa. 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 Colhendo demais pra cara do Trevor, mano. Ai, meu Deus do céu, cara. Muito bom. Como é que você está com medo, mano? E eu estou ali atrás de você. Como é que você está comendo? Como é que você está comendo? B-star-star-star-CH hoje. Diga-me o que não é. E você, garoto, tem que sentar nesses truques, cansado de sua mente, carregando mais dinheiro do que você sabe o que fazer. Hum, ok. Vamos lá. O time de coleção está aqui. Você não está comendo. Você não está indo atrás daquela coisa com o chisel. Ei. Então, você sabe o que fazer. Uh-huh. Vamos lá. Olha esse cofre, galera. Meu Deus. Lembra até daquela série lá, Casa de Papel, velho. Ok. Ah, Treva, se segura, Treva. Oh, porra. Tem muito ouro aqui. Nós estamos apenas mantendo para os chineses. Não, não quer que você tenha nos Estados Unidos. Claro, pegue o que você pode levar. Isso é bom. Vamos, 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 temos um horário. Estas são pesadas. Um pouco mais de 2 tons de pallet, sim? Então, o que custa isso? O dinheiro está vendendo em cerca de 1,700 a 2,000 um oz. 35 oz um kilo, dê ou dê. 1,000 kilos um tono, então é... 200 milhões de dólares, ou sobre. Dê-me uma... 100 milhões de dólares, meu Deus do céu, mano. A coleção tem o cargo. Você tem muitos trabalhos depois disso? Não, essa última. Ele está se retirando. Explorando outras oportunidades. Ei, eu sei que a sua chance de uma morte inicial aumenta dramáticamente quando você se retirar. Sim, eu vou ter isso em mente. Olha o cara ali, mano. Vamos! Ei, eu não me sento tão bem. E eu pensei que eu poderia... Ei, vamos, Casey. Passe-se. Você não pode lidar com o casamento. Não se desculpe. É verdade. Esse cara aqui vai te ensinar alguma coisa sobre... ... minha reação. Obrigado. 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 Realmente. O cargo está fechado. Não se preocupe, Case. Nós mudamos esta linha de admissão de metal, e você está tudo pronto. O que é isso, galera? Estamos com muito ouro aqui, velho. Não está bem, cara. Eu e Meriwether sabemos que nós levamos a UD. Eles estão lá procurando você. F***. Você tem uma solução para esse problema? Nós temos esse sinal que eu tive. Eu posso usar ele para guardar vocês. F***. Eu espero que você tenha uma solução para esse problema. Sim, cara. Nós o temos. Ok, ok, ok. O link está ativo. Agora você pode controlar as luzes de tráfego. Vamos lá. Boa sorte. Ei, nós temos. Mano, isso parece fácil. Aqui nós vamos. Bora lá, mano. Vamos lá. Vamos fazer isso aí. Eu trouxe uma conexão clean. Não deveria haver nenhum lag no botão. Ei, Merck está vindo do Oeste, mano. Ok. Eu tenho que ir para o Oeste aqui. Eles estão nos escutando. Ei, cara. Você tem que ir para o Oeste. Ei, eu escolhi mais Meriwether. O norte-oeste de sua posição. Pronto. cobrado. Agora! Vai. 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 Vai que vai dar bom. Vai que vai que vai dar bom, galera. Vai que vai dar bom. Agora que vai dar bom Nossa, quantos, mano Nós temos uma luz verde Mais mercos já aparecem no topo da grida Você está bem Ok, agora, quase estamos acertados Eles estão nos levando Vai que chegou, vai que chegou, destino Chegamos, porra Conseguimos, cara Meu Deus, velho Hustle, vocês, redistribuem o peso Aqui eles estão Bom trabalho, Cap Certo Eu não posso acreditar que nós conseguimos a medal Certo, sem estirar um pedaço Não esquece o nosso caso aqui Não, não, porra, porra, não Não, porra, porra, não, espera O maior número de nossas vidas, nós não tínhamos chances Desculpe, Pallywell Não, não, porra, porra Não, não, porra Exatamente Ganhou uma barrinha Já está como, todo bobo É isso, porra É isso, porra Meu Deus Mercenário, Mãe Tinha que ter um tirinho, né, velho Tinha que ter um tirinho, né, velho Tinha que ter um tirinho, né, velho Vamos só meter bala neles, mano Vai, bota a cara aí Vamos agora Tinha que ter um tirinho A AJAX não é bom quando você está morto, cara! Quem mais vai ser... F***ing isso só! Foram armas! Nós lidamos com os mercos? Vamos sair! Eu me sinto desculpa para você! F***! Nós temos eles agora! O que é o metal? Cocarem fogo, velho! F***! Bola, p***! No мне não! Se você for destruir alguém, destruir o melhor lugar! F***ing Merriweather! F***! 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 Vá, bota a cara aí. Agora vamos com o Franklin. Nossa, como é que tá a nossa vida, mano? Eu não me sinto desculpado por você. Quem é que você está aqui? Ah, está indo tão desculpado. Trata as armas! Ei, cara, esses caras são amiguinhos. Caramba, velho, cada hora é com um. Zajax não é bom quando você está morto, seu ass... Oh meu Deus! Você está bem? Então eu acho que estamos tirando o caminho fora daqui. Morra, você p***! Ei, eles não conseguem o score! Não conseguem o score! Se você vai matar alguém, Muita o pobre! Estamos recebendo o fogo! F*** já! F*** Merriweather! Cadê eles? F***! Bora, Franklin! F***! F***! Ei, eles não vão caçar a espalha! F***! 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 Isso nem é verdade! F*** mercenários! F***! F***! Tem esse aqui! Meu Deus, mano! Quanto pipoco, velho! Muito obrigado pela revolução doido ! Cara, nós estamos sempre trajando por nada. Você! Pegue o périmiter! Todos outros ali no seu carro! Ficamos enquanto se pudermos! Ei, o que me佐ia de kem que nós levamos no sol? Com minhas cabelas de saída? Hã? Lester é o único cara que pode vir o metal sem fazer um surto, diabos! Você quer tentar? Ser o meu confeito! Atene! Leve o caminho! Quanta polícia, rapaziada! Caraca, mano, que doideira! Podia pelo menos ter blindado esses vidros, né, mano? Ai, meu Deus! Meu Deus, que doideira, galera! Oh! Os policiais estão ficando riscos! Take it right here! I'm on you! Cê tá doido, rapaziada! Olha que loucura, mano! Não pense nisso! Só continue indo! Coming up on the tunnel! This better work! Nossa, acertou muito tiro, mano! Truck's up ahead! First two, take the left one! Another two, drive under the right truck! I don't see the vehicle! Okay, seal the tunnel and get a ground team in there, stat! Hum, vai lá, acha nóis! Ai, que delícia! Ourinho! Pega pra nóis, pega! Pegamos muito ouro, vai! Muito bom, rapaziada! Nossa senhora! Que missão, velho! Meu Deus, mano! Meu Deus, mano! Meu Deus, mano! Meu Deus, mano! F... Faith! Em você, amigo? Tudo bem! Em Lester! Em processo! Vamos! Nós já passamos a milho de vezes! Qualquer foda pode tomar um jogo! Devemos! É a forma de secair que faz a diferença entre os que caminam liberamente e os que não estão! Hum! Man, eu não sabia o que fazer com essa coisa! Eu acho que você não seria, mano! Eu... É isso, Frank! Michael gosta de se retirar com uma estratégia de entrada muito interessante! Vamos lá, mano! Eu quero dizer, nós só pegamos o maior jogo da história da história! E vocês caras só querem morrer! Minha mãe nunca me amou! Minha amada nunca me amou! Minha amada nunca me amou! Eu fico porque eu sou rico! Eu fico porque eu sou sucesso! Man, essa coisa é patada! Ambos de vocês! Oh! Eu estou tão desculpa! Ei! Nós fizemos, assholes! Nós fizemos! Exatamente! A gente conseguiu, porra! É muito ouro, cara! Muito ouro! Quatro toneladas de ouro, mano! Vinte, acho que milhões que tava ali! Sei lá quanto que tava, mano! Eu nem reparei! Eu tava tão atento na... Nos pipoco com a galera, velho! Na fuga! Você tá doido, mano! Os caras tentando embaçar no nosso ouro, velho! Vocês viram? Depois veio a polícia, mano! Ih, ó! Ó o veado ali, mano! E mijou! Esse cara tava mijando ali, mano! Todo mundo ficou em silêncio! Todo mundo como? Só respirando fundo, pra não dar um treco no coração! Porque foi muito ouro, né? Muito, muito ouro, mano! Estamos chegando lá no Trevo! Meio km, meio km ó galera! Olha, 500 metros. Meio KM, bora. Mano, GTA é uma parada muito foda, velho. Os caras calculam tudo, mano. Eu vi até a distância em quilometragem aqui deve ser exatamente igual, velho. Você tá doido? Chegamos na casa do... Do Michael, né? Ah, tá aí. Só tomo nó gelado na minha geladeira, né, Lester? Certo. Ah, eu não quero perguntar uma pergunta estranha aqui, mas onde está a medal? Eu tenho ela no lockdown por alguns dias, enquanto eu estou esperando o go-ahead, para esmercá-la e mová-la. Onde? Onde? Exatamente. Onde é apenas o ponto. Vamos dizer que alguém se torna, então onde é a evidência? Ou se alguém tiver alguma ideia de malha, eles só serão foda. Então ele pode levar isso fácil, sabendo que, ah, vai ter alguns dias antes Judas aqui mostra o seu verdadeiro color. Onde está? Onde está? Agora? Sim, agora, sugar. Por que você não se torna um momento, enquanto você está sentindo naquele pequeno colapão de dinheiro, para assustar a foda e perceber que o que é feito é feito. O que é que você diz, né? Bem, isso é um bom momento. Isso é um momento. Fique, você, man! Ei, 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 ei! Para um monte de artistas doeste doeste, vocês já estão se tornando um par de vindo-oeste doeste doeste doeste. O que está acontecendo com oeste doeste doeste doeste? Oh, nada. Eu amo isso aqui. Todos estão tão amados por o céu, que se você usa uma palavra de três palavras, eles acham que você é professor. Fique, você. Fique, você, você, alto e forte e forte, e você não fala com esses idiotas doeste 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 doeste. Ai, muito bom, mano. Oh, os cara está muito nervosos, mano. É isso, cara. Golpe concluído. O grande golpe, mano. Conseguimos, rapaziada. Conseguimos, porra. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sensacional. Sensacional, mano. Deixa aquele likezão pra dar aquela fortalecida no canal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações pra vocês não ficarem por fora de nada, galera. E compartilhe com seus amigos, mano. Muito, muito obrigado mesmo vocês que ficaram até aqui no final desse vídeo aqui. Porra, foi uma missão incrível, galera. Incrivelmente incrível. É muito ouro, é muito dinheiro. Porra, só missão top, galera. E, galera, vou deixar aí embaixo passando novamente nossas redes sociais. Tanto do Instagram quanto do Facebook. Segue nós lá, dá aquela moralzinha pra nós de cria, de chefe. Só vocês sabem fazer isso, mano. E aproveita aí, mano. Sempre pra poder mostrar... Nossa, sempre pra poder mostrar o nosso canal pra galera aí, pô. Seus amigos, compartilhem nos grupos aí do WhatsApp. Nos grupos de live, de game. Então é isso, galera. Eu vou encostar aqui, ó. Pra finalizar esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, galera. Um grande abraço do Scorpionzito. Um beijão. E... Fui! E...